Hoje tem teorias e também novos rumores sobre o aniversário de 30 anos de Power Rangers. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, Ana, de rumores, mais vídeo de teoria, só que dessa vez não falando das produções originais, a gente vai falar um pouco agora do especial de 30 anos que vem sendo comentado aí nas internets. É, vamos lembrar que tinham apenas rumores, agora são rumores um pouco mais concretos, né, de que teremos uma temporada comemorativa dos 30 anos que não faz parte desses projetos novos, né, de séries e animações, enfim. É um projeto como se fosse ainda a série de TV, só que ela vai ser bastante comemorativa, vão trazer atores do passado, então, coisa boa! E você que tá chegando agora no Mega Power Brasil, chegou no último mês, aí eu vi que chegou uma galera nova, Ana, por conta de várias postagens nas redes sociais, então, se você caiu aqui no Mega Power Brasil no canal, se inscreve, ativa esse sininho que tá aqui embaixo, que é o Power Sino, pra você não perder as novidades do aniversário de 30 anos. Antes de falar dos rumores de hoje, tem um lance que tá, assim, na minha cabeça, eu precisava extravasar de alguma forma, Ana, que tem a ver com Power Rangers Dying of Fury. A gente revisou aqui a primeira metade da segunda temporada, né, só que ainda tem uma grande incógnita nisso tudo. Que incógnita é essa? É, a gente tem que lembrar que na primeira temporada apareceu o Lord Zed, ele apareceu e desapareceu, e, né, ficou aquela coisa no ar de que ele vai voltar. Exatamente. Mas até agora nada. Até agora nada, né, tivemos 11 episódios, os 22 da segunda temporada, e o Lord Zed não apareceu. E aí eu tava conversando com a Ana em off, sobre o futuro de Power Rangers, e ainda da segunda parte, da segunda temporada de Dianna of Fury, será que o Lord Zed pode ser utilizado mais na frente? Porque, não sei você, Ana, mas fazer uma fantasia daquele porte, né, o traje do Lord Zed, pra um ou dois episódios, acho muito difícil. É, a gente resta a dúvida, né, se ele vai voltar nessa segunda metade da temporada, ou, quem sabe, nesse aniversário, né, porque a gente tem que lembrar que o Lord Zed é um vilão de Marimorfin, então eu acho que 30 anos de franquia, com certeza, alguma coisa de Marimorfin vai ter, porque é óbvio, né, e seria muito interessante se ele aparecesse, pra mim, se ele aparecesse nos dois, sabe, se ele causasse um incidente em Dianna of Fury, no final, que fizesse com que isso... Ah, dá uma virada, né. É, desse, assim, tivesse que os Rangers tivessem que aparecer pra dar conta, junto com Dianna of Fury. Mas faz sentido o que você tá falando, Ana, principalmente porque na data de gravação desse vídeo, foi revelado um pack do Oli com o Lord Zed da segunda temporada de Dianna of Fury, ou seja, ele vai aparecer no restante dessa segunda temporada, e eu concordo com você, eu acho que ele aparecer no finalzinho, dando um gancho pro projeto de 30 anos, seria genial, a Hasbro iria acertar em cheio fazendo isso. É isso, você pega, dá um desfecho pros Power Rangers Dianna of Fury, ali, com Void Knight, Void Queen, e quem mais aparecer, né, como vilão da temporada, mas o vilão Lord Zed não é um vilão dos Power Rangers Dianna of Fury, ele é um vilão de Power Rangers de uma forma geral. Então, assim, ele é maior do que essa equipe, né, só essa equipe. Não desmerecendo, né, Ana? Não desmerecendo, mas como se essa equipe precisasse de se juntar, como já aconteceu várias vezes com outras equipes que se juntam, para derrotar um inimigo em comum. Então você acha aí que o Lord Zed é um forte candidato pra ser o vilão do especial de 30 anos da temporada? Faz todo sentido, gente, é a fantasia nova. O fato dele ter aparecido em Dianna of Fury, que teoricamente aí, dizem os boatos, é a última temporada de adaptação. E aí nós vamos ter uma temporada comemorativa que, teoricamente, provavelmente não vai ser uma temporada de um ano, vai ser, assim, um especial, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente quantos episódios vão ser, se é um, dois, seis, não sabemos ainda. Então faz sentido, né, eles terem refeito isso, recolocado ele. Lembra que teve uma época que as redes sociais da Hasbro estavam todas invadidas de Lord Zed? Então não é por acaso. Pistas, né, Ana? Soltas por aí, né? Eu também concordo com você, acho que Lord Zed é um forte candidato. Será que vai se confirmar? Depois vocês vêm aqui, voltam nesse vídeo pra ver se a gente acertou mais uma teoria. Só que agora a gente vai pegar alguns novos rumores que o Tim Saco, que é um insider já conhecido na comunidade de fãs de Power Rangers, trouxe. Só que antes de apresentar esses novos rumores, vamos relembrar os rumores do Illuminerd. Billy voltará nessa temporada especial de 30 anos, que vai estrear na Netflix no início de 2023, com episódios reduzidos, mas com 44 minutos cada, e contará com vários Rangers retornando. Esses são os rumores que o Illuminerd trouxe recentemente, que a gente comentou aqui no canal, e o Tim Saco trouxe novos rumores e reafirmou alguns rumores do Illuminerd. Ele comentou, Ana, que além do Billy, nós teremos a volta do Jason e do Zack. Seria muito legal ver os dois voltando, né? O Jason voltou recentemente em Beast Morphers, mas o Zack não aparece desde Mari Morphin. É, eu acho que seria muito legal, ainda mais os dois juntos, né? Ainda mais se tiver o Billy. Então, assim, uma reunião aí de... metade da equipe, né? Seria muito bom tê-los de volta. Com certeza faz diferença ter os atores aí da primeira temporada de todos aparecendo. Principalmente se for pra enfrentar Lord Zedd mesmo. Seria ótimo, né? Ele também comentou, Ana, que nós teremos outros atores e atrizes do passado retornando de outras temporadas, não necessariamente de Mari Morphin Power Rangers, mas não revelou quais são esses personagens, né? Tá, assim, no ar. E o conceito dessa temporada especial seria algo no tipo Dimensões em Perigo e Beyond the Grid, quando Rangers distintos se unem para derrotar um único mal, que, no caso, poderia ser muito bem o Lord Zedd. Imagina se o pessoal de Força Mística aí, que tem a relação com a Mãe Mística, aparecesse pra ajudar. Seria muito bom. Ou a Força do Tempo também, né? Já que esse Lord Zedd é uma anomalia no tempo. Uma anomalia. Vamos lembrar disso. A Força do Tempo poderia aí passar, quem sabe, uma SPD atrás de um fugitivo intergaláctico. Faz sentido, viu, Ana? Outra coisa muito interessante que ele comentou, isso meio que me fisgou, sabe? Ele disse que a temporada vai ser mais focada no drama e terá uma carga emocional maior do que as temporadas tradicionais. Vai focar menos na ação e mais no drama e na emoção. O que você consegue entender com isso? Bom, se a gente começa a juntar as pecinhas dos rumores, lembra daquele negócio que o Megapower Brasil descobriu, da Yen, né? Um teste de elenco para uma menina, mais ou menos 18 anos, asiática. A gente quis que fosse a Trini, né? Porque, bom, a gente queria a Trini de volta, mas com 18 anos em 2023, fica difícil, né? Será que é uma filha da Trini, como a gente já comentou por aqui? Será que é um flashback? Será que é uma filha da Trini? A gente já falou isso por aqui. Então, assim, se for algo assim, com certeza, com a volta de Billy, Zack e Jason e alguma coisa relacionada à Trini, vai ter uma carga emocional muito grande. Vai puxar aqui no coração. Vai puxar no coração. Vai puxar. Outra coisa que ele também comentou, que será uma temporada completamente original, não vai se basear em nenhuma série Super Sentai recente e que não vai ter mais adaptação. Realmente, Dino Fury é a última adaptação e esse rumor vem se reforçando todo mês. Dino Fury é a última temporada adaptando uma série Super Sentai. Isso é interessantíssimo. É interessante e faz sentido porque, assim, já mostrou que eles não precisam das séries adaptadas para fazer Power Ranger. Power Ranger está acontecendo nos quadrinhos de maneira original e é simplesmente você passar do quadrinho para uma animação ou do quadrinho para uma série de TV, que no caso a gente não sabe se vai continuar. Mas, com certeza, o que a gente vai ver de série nova da Netflix, vão ser uniformes originais, tudo original. Então, é o caminho que eles resolveram seguir. E, para finalizar, ele comentou que será a temporada da finalização de tudo o que conhecemos. Eles não querem deixar nenhuma ponta solta para que seja reaproveitado a série em live action. Só que o universo que a gente conhece, esse, ele vai continuar em outros formatos, quadrinhos, mas não citou quais são esses outros formatos. Eu acredito que vai ser quadrinhos, talvez livro, animação, talvez, né? Então, a gente vai ter essa série de 30 anos como o fechamento de tudo o que a gente conhece de Power Rangers até agora. É algo incrível, assim. O roteiro tem que ser trabalhado bem. Há boatos de que eles vão pegar algumas pontas soltas, né? Para dar aquela fechada ali no final. Então, levanta muito a expectativa do fã, né? Para o que vem aí. Queria falar também que... E também que eles não façam esse fechamento de forma que limite o universo. Porque, sei lá, gente, daqui a 10 anos, se eles quiserem continuar, eles não façam de uma forma que você não possa utilizar mais. Mas mesmo, Ana, acredito, mesmo que eles fechem sem ponta, solta, o roteirista certeiro, ele sabe como reabrir aquilo ali e continuar aproveitando. Acho que, no fim, dá para continuar. Mas eu concordo com você. Eu não acho legal meio que isolar, matar esse material de uma vez por todas. Por mais que continue em outras mídias, eu acho que tem que sempre existir a possibilidade de continuar. Mas eles querem fazer um fechamento, como a Ana falou, que seja com chave de ouro, com um bom roteiro, bons personagens, um bom vilão. E ele também adicionou, Ana, que depois desse especial de 30 anos a gente vai ter um breve ato até começarem as produções originais. Eu acho que isso realmente é plausível de acontecer. Faz muito sentido. Faz sentido, porque eles precisam desse tempo de produção. E, gente, enquanto isso, não se preocupe não, porque vai sair quadrinho e a gente vai estar revisando tudo aqui. Exatamente. Mas e você, do outro lado, o que achou das novidades de hoje? Você acha que o Lorde Zed vai voltar na temporada especial de 30 anos? E quais desses rumores apresentados hoje aqui você acha que realmente vai acontecer? Não esquece também de seguir o Megapower aonde? Nas redes sociais, no arroba Megapower Brasil, em todas as redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Também acessar o nosso site, que é o MegapowerBrasil.com, que é o nosso hub com todas as informações. Sabe, tem lá no MegapowerBrasil.com um banezinho escrito que é uma plataforma onde você pode apoiar o Megapower Brasil financeiramente. Tem uma galera massa, como o Rodrigo Lins e o Rafael de Paula, que já apoiam a gente para melhorar conteúdo, Ana, trocar equipamento. Afinal, o Megapower precisa crescer cada vez mais. Exatamente. E manter o projeto vivo, porque atualmente este é o nosso trabalho. Exatamente. Galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. e que o poder o proteja.